Vamos resolver um problema um pouco mais complexo do que o que vimos no último vídeo. Agora temos x menos 3 sobre x mais 4, maior ou igual a 2. O motivo pelo qual o problema é ligeiramente mais difícil é porque agora temos um sinal de maior ou igual. Outro aspecto que também o torna mais difícil é o facto de não ter apenas um zero aqui, mas sim um 2. Vamos resolver este problema da mesma forma. Vou resolvê-lo de duas maneiras. As mesmas duas maneiras que usei da última vez, mas vou trocar a ordem. A primeira coisa que posso sentir-me tentado a fazer é multiplicar ambos os lados da inequação por x mais 4. E como vimos no último vídeo, temos de ter bastante cuidado ao fazer isso, porque temos aqui uma inequação. Se x mais 4 for maior que zero, então temos de manter o sinal da inequação. Se for menor do que zero, temos de inverter o sinal. Vamos olhar para estes dois casos. Um caso é, deixem-me fazer isto aqui, um caso é x mais 4 maior que zero. E lembrem-se que nunca pode ser igual a zero, porque isso tornaria esta expressão indefinida. Vamos resolver o caso x mais 4 maior que zero. Se subtrairmos 4 a ambos os lados desta inequação, isto é o mesmo que dizer, são condições equivalentes. Se subtrairmos 4 a ambos os lados, então x é maior que menos 4. Se assumirmos que x é maior que menos 4, então x mais 4 vai ser maior que zero. E quando multiplicamos ambos os lados por x mais 4, vamos fazer isso. x menos 3 sobre x mais 4. E aqui temos o nosso 2. Vamos multiplicar ambos os lados por x mais 4. E como estamos a assumir que x é maior que menos 4, ou que x mais 4 é maior que zero, não temos de trocar o sinal da inequação. Estamos a multiplicar ambos os lados por um número positivo. E por isso a inequação fica igual ao que temos no problema original. O motivo por que fazemos isso é para que isto e isto se cancelam. Ficamos deste lado com 2 vezes x mais 4. Ficamos com x menos 3, maior ou igual a 2 vezes x, mais 2 vezes 4, que é 8. E agora o que podemos fazer? Podemos subtrair x a ambos os lados. E ficamos com menos 3, maior ou igual a x mais 8. O que fiz foi subtrair x a 2x. E agora podemos subtrair 8 a ambos os lados. E se o fizermos, ficamos com menos 3, menos 8, que é menos 11, maior ou igual a x. Porque, obviamente, quando subtraímos 8, este 8 desaparece. Se assumirmos que x é maior que menos 4, então x tem de ser menor ou igual a menos 11. Isto parece não fazer muito sentido. Para que esta inequação seja verdadeira, x tem de ser simultaneamente maior que menos 4 e menor que menos 11. Qualquer coisa maior que menos 4 vai ser maior que menos 11. E, por isso, não há nenhum x que satisfaça esta inequação. Se assumirmos que x mais 4 é maior que zero, acabamos com uma equação sem sentido. E, por isso, podemos ignorar este caminho. Não há nenhuma maneira em que, com x mais 4 maior que zero, seja possível, de facto, ter uma solução para esta inequação. Então, vamos ver o que acontece quando x mais 4 é menor que zero. Vou fazê-lo aqui. O que acontece quando x mais 4 é menor que zero? Mais uma vez, isto é equivalente a subtrairmos 4 a ambos os lados da inequação e ficamos com x menor que menos 4. São condições equivalentes. Se assumirmos que x é menor que menos 4, então, quando multiplicamos ambos os lados da inequação por x mais 4, x mais 4 a multiplicar por x menos 3 sobre x mais 4, e aqui temos 2 a multiplicar por x mais 4. E, como estamos a assumir que x tem de ser menor que menos 4, o que torna esta expressão negativa, como estamos a multiplicar ambos os lados da inequação por um número negativo, trocamos o sinal da inequação. Assim. E vamos ver com o que ficamos. Este e este cancelam-se e ficamos com x menos 3, que é menor ou igual a 2 vezes x mais 2 vezes 4, que é 8. Vamos aplicar o mesmo método algébrico. Vamos subtrair x a ambos os lados, ficamos com menos 3 menor ou igual a x mais 8. E se subtrairmos 8 a ambos os lados, ficamos com menos 11 menor ou igual a x. E se assumirmos, e isto é interessante, se assumirmos que isto é negativo, ficamos com x menor que menos 4. E se x for menor que menos 4, para que esta inequação faça sentido, x tem de ser maior que menos 11. E, de facto, isto é possível. Podemos ter um x, x tem de ser... Podemos reescrever isto maior ou igual a menos 11. Limitei-me a trocar os dois lados. E x tem de ser menor que menos 4. E há valores de x que satisfazem ambas as condições. Não havia valores de x que satisfizessem estas duas condições, mas há valores que satisfaçam estas duas. Mas existem valores que satisfazem estas duas. Por exemplo, menos 5. Vamos desenhar isto numa reta numérica. Vamos desenhar a nossa solução para este problema. Vou deixar o problema aqui. Então, se eu desenhar uma reta numérica, vou mudar de cores. Então, temos menos 11. Pode ser maior ou igual a menos 11. Isto é, menos 11. E aqui temos menos 4. E o zero deverá estar alguros por aqui. x tem de ser menor que menos 4. x nunca pode ser igual a menos 4, porque isso tornaria isto indefinido. Temos de ter x inferiores a menos 4. E não incluímos o menos 4. Temos de ter valores menores que menos 4. Mas também temos de considerar valores maiores ou iguais a menos 11. Não podem ser inferiores a menos 11, mas incluímos o menos 11, porque temos maior ou igual. Então, qualquer coisa neste intervalo marcado, qualquer coisa neste intervalo, satisfará esta inequação aqui. Vamos fazer isto de outra forma. Vamos fazer isto da forma em que o numerador e o denominador têm de ser ambos positivos ou ambos negativos. Vamos tentar fazer o mesmo problema dessa forma. Vou reescrevê-lo aqui embaixo, talvez noutra cor. Então, o mesmo problema, x menos 3 sobre x mais 4 é maior ou igual a 2. Para fazermos isto da mesma forma que fiz no último vídeo, lembram-se que no primeiro vídeo, eu disse que se tivermos a a dividir por b maior que zero, então tem de ser ambos positivos ou ambos negativos. Mas isto só funciona quando temos aqui um zero. E aqui não é o caso. Na realidade, não temos aqui um zero, temos um 2. E por isso não podemos fazer isso logo. Mas se subtrairmos 2 a ambos os lados, já podemos fazê-lo. Vamos fazer isso. Temos x menos 3 sobre x mais 4 menos 2 é maior ou igual a zero. Limitei-me a subtrair 2 a ambos os lados da inequação. Como sabem, podemos somar ou subtrair ambos os lados da inequação sem alterarmos. Nem temos de nos preocupar com isso. Só quando multiplicamos por números negativos é que temos de trocar o sinal da inequação. E agora, o que é isto? Não parece uma expressão racional, mas posso reescrever menos 2, certo? Menos 2 é o mesmo que menos 2 vezes x mais 4 sobre x mais 4. Isto é, menos 2 vezes 1 é a mesma coisa. E isto é o mesmo que menos 2x mais... Deixe-me fazer isto com cuidado. Isto é o mesmo que menos 2x menos 8 sobre x mais 4. Isto aqui é exatamente o mesmo que menos 2. Limitei-me a multiplicá-lo e a dividi-lo por x mais 4. Vamos escrever assim porque depois podemos somá-los. Se eu escrever assim, fico com x menos 3 sobre x mais 4 e eu escrevi isto assim para ficar com um denominador comum e depois tenho mais menos 2x menos 8 sobre x mais 4 maior que zero. Tenho um denominador comum que era o objetivo disto tudo. Tenho um denominador x mais 4. Depois, quando somamos estas duas coisas, obtemos x menos 2x que é menos x e depois temos menos 3 menos 8 que é menos 11. É maior que zero. O que fiz foi simplificar o problema para qualquer coisa como isto. Temos dois casos. Temos de ser muito cuidadosos. Isto tem de ser maior ou igual maior ou igual maior ou igual não posso perder o sinal de igual que é fundamental neste problema. Agora estou pronto para resolver isto. Mas antes de fazê-lo, deixem-me esclarecer uma coisa. Isto tem de ficar muito claro. x nunca pode ser igual a menos 4 porque se x for igual a menos 4 esta condição deixa de fazer sentido e o problema torna-se indefinido. Vamos escrever isto primeiro. Podíamos ter feito logo isto no princípio. x não pode ser igual a menos 4 em nenhum caso porque isso torna esta expressão indefinida. Temos isto e vimos no primeiro vídeo e também vimos aqui que há dois casos. Ou estes dois são ambos positivos e se forem ambos positivos temos menos x menos 11 maior ou igual a zero. Na verdade, se isto for igual a zero então tudo isto vai ser verdade. E por isso isto é maior ou igual a zero. e isto aqui vai ser maior do que zero. Não pode ser igual a zero. E x mais 4 é maior do que zero. Este é o caso em que são ambos positivos. Ou eles vão ser ambos menores do que zero. Estou a ficar sem espaço. O menos x menos 11 é menor ou igual a zero e vou escrever i assim e x mais 4 é menor que zero. Lembrem-se que nunca pode ser igual a zero. Ou são ambos positivos ou são ambos negativos. Esta é a única forma de obtermos alguma coisa. O numerador pode ser igual a zero porque isto pode ser igual a zero. Então ou são ambos positivos para obtermos algo positivo ou são ambos negativos porque quando dividimos um número negativo por um número negativo também obtemos algo positivo. Vamos olhar para estes dois casos e vamos ver se conseguimos obter alguma solução que faça sentido. Aqui se somarmos x a ambos os lados da inequação obtemos menos 11 maior ou igual a x ou outra forma de dizermos isto é x é menor ou igual a menos 11. Só troquei os dois lados. E aqui se somarmos menos 4 se subtrairmos 4 a ambos os lados obtemos x maior que menos 4. Mais uma vez isto não faz sentido. Não há forma. lembrem-se que aqui existe um i e não há forma destas duas serem verdadeiras simultaneamente. Não há nenhum x que seja maior que menos 4 e menor que menos 11. Então isto aqui não faz sentido. Estes dois numerador e denominador nunca poderão ser positivos ao mesmo tempo porque para que os dois fossem positivos ficaríamos com uma condição impossível de satisfazer. Vamos olhar agora para este caso. O outro caso é quando são ambos negativos. quando este numerador e este denominador são ambos negativos. Deixem-me esclarecer uma coisa. Não estamos a dizer nada sobre estes dois aqui em cima poderem ser ou não positivos simultaneamente. O que estamos a dizer é que estes dois termos aqui embaixo nunca podem ser positivos ao mesmo tempo. Lembrem-se tivemos de ter zero aqui de forma a ser possível usar esta lógica. O facto de termos procurado valores de x para os quais estes dois são positivos e isso nos ter conduzido a uma condição sem sentido e impossível de satisfazer diz-nos que o numerador e o denominador não podem ser simultaneamente positivos para nenhum valor de x. Vamos ver se podem ser os dois negativos. Para serem ambos negativos podendo o numerador ser igual a zero se somarmos x a ambos os lados disto obtemos menos 11 é menor ou igual a x ou podemos dizer que x é maior ou igual a menos 11. Estou só a trocá-los. Aqui, se subtrairmos 4 a ambos os lados temos x menor que menos 4 e isto é um i x tem de ser maior ou igual a menos 11 e menor que menos 4 que é exatamente o que vimos na última resolução. Posso desenhar novamente a reta numérica temos de ter valores maiores ou iguais que menos 11 isto é menos 11 aqui podem ser maiores ou iguais mas têm de ser menores que menos 4 isto é menos 4 e nem sequer podem ser iguais a menos 4 porque isso faz com que o nosso denominador fique igual a zero e a inequação toda fica indefinida vai fazer com que o nosso denominador seja zero isto é o nosso conjunto de solução qualquer coisa neste intervalo marcado incluindo o menos 11 mas sem incluir o menos 4 se conseguirem perceber este problema conseguem resolver qualquer problema com inequações racionais espero que tenham gostado agora vamos lá vamos lá Obrigado.